Oi galera, nós somos Cairo e Gustavo e a gente está aqui para cumprir o nosso tratado, viu? Você que participou daquela super festa no Confraria 1191, onde a gente fez o sorteio da promoção, o churrasco com o Cairo e Gustavo, aqui está a nossa ganhadora, a Leonela, e a gente foi recebido super bem aqui na casa da Evelyn, está muito contente de estar aqui com todo mundo. A gente já estava rolando um som aqui, vocês vão ver o bastidores disso, interagindo com o pessoal, então só para mostrar que a gente promete, a gente cumpre, está aqui com a nossa vencedora, super feliz de poder estar aqui compartilhando, conhecendo um pouquinho mais da intimidade deles, da vida deles, e fique esperto aí nas nossas redes sociais, não é parceiro, como é que faz para acessar? Facinho, facinho, Cairo e Gustavo estão em todas as redes sociais, como a galera já sabe, só digitar lá, Cairo e Gustavo tem Twitter, Instagram, Facebook, nosso site cairoegustavo.com.br. Falar também sobre quem nos deu esse presente aqui, né, Gustavo? É importante, bem importante, muito bom, saiu bem, saiu bem. Esse churrasco é uma grande parceria dos nossos amigos lá do supermercado Cantone de Campo Bom, a gente só tem a agradecer ao Balaca e toda a galera, todo o time lá do supermercado Cantone, o top de Campo Bom, que está na parceria com a gente, apoio da Cantone, com o Fraria 1191. Cairo e Gustavo, com vocês, obrigado, gente. Porque você não sai, porque você não some, sai da minha vida e vai bagunçar a vida de outro homem Porque você não vai e finge que eu não existi, fez de conta que me amava, agora faz de conta que eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer a roubar de me atender o pedido Ainda ontem chorei de saudade Não precisa dizer, por aí, quando você churrar, coração vai ouvir Esquecer difícil demais, ninguém é capaz Se amor um pouquinho qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tétil Poderia estar agora no espaço no outro lugar E se eu tivesse agora manejando um paquinho no carinho Poderia estar agora no céu e estrelas indo par Mas eu, 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 prefiro estar aqui Te perdoando Te perdoando Domingo de manhã Me deixou assim Sombra na escuridão Arrancou de mim A paz, o sorriso e a razão Uou, 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 ai É no som da viola que o peito chora Isso até cai do medo E deixa acontecer Eu tenho uma proposta para te fazer Canta pra nós, Yasmin Eu, você, dois filhos e cachorro Não me entretou Filme bom no fim de agosto E aí, cê topa Eu, você, dois filhos e cachorro Não me entretou Filme bom no fim de agosto Diz aí, cê topa E aí, cê topa Eu, você, dois filhos e cachorro Não me entretou Filme bom no fim de agosto E aí, cê topa Eu meio travado Coração apertado Se der um sorriso Não vou resistir Tô a boca dizendo Te quero pra mim Que me inspirou Que tava com saudade, amor Não desliga Eu tava angustiado já Olha lá, olha o que ela tá segurando Não para mais de trazer sobremesa Não acredito Filma aquilo ali Agora entra Olha isso aqui E ela ali quietinha Esperando pra entrar Nossa Acabou a dieta Acabou a dieta agora Meu Jesus Oh, 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 oh Cê que sabe amor Se a gente tem que agir Oh, 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 oh Se te espero Oh, 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 oh Cê que sabe amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto Tão perto Tão perto do coração Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto 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 Obrigado.